Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News aqui ao vivo. Quer acompanhar esses Faz o L News ao vivo aqui, cara? Basta você acionar o sininho aí e não perder as notificações aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então vamos começar aqui já que a primeira notícia aqui é bombástica. Depois eu falo o nome das pessoas que ajudaram aqui, mas muitas pessoas aqui indicaram essas notícias lá no nosso Discord, na aba Sugerir Notícia, tá? Governo adota novo índice para medir a pobreza. É, galera, o pessoal... Teve uma vez, isso aqui é extremamente interessante, que uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal que deu um probleminha pra mim, que foi chamado Lula South Park, né? Foi que eu expliquei pra vocês, lá atrás quando o Lula lançou o Bolsa Família, o Lula tirou magicamente 20 milhões, 30 milhões de pessoas da pobreza. E como que isso aconteceu? Era considerado pobre quem ganhava até 80 reais por mês, entendeu? E aí o Lula pegou e deu 81 reais por mês de Bolsa Família. E aí o que acontece? 20 milhões de famílias, 20 milhões de pessoas começaram a pegar o Bolsa Família, portanto, 20 milhões de pessoas saíram da pobreza, entendeu? E por que eu chamei isso de Lula South Park? Porque tem um episódio de South Park, uma vez, que o tamanho da ferramenta dos homens, o tamanho do tiquinho dos homens, sai lá na televisão e fala assim, o tamanho médio do tiquinho dos homens é 13 centímetros. E dá uma guerra, começa a guerra no Canadá, lá nos Estados Unidos, lá no episódio de South Park, começa a guerra lá, e o pessoal começa a brigar, brigar, brigar. Aí o governo vem e fala assim, não pessoal, nós estávamos errados, a média é 11. Aí todo mundo fica feliz e tudo acalma, entendeu? Então, tipo assim, o governo manipula essas métricas, né? Tipo assim, pô, é pobre quem ganha até 80 reais, então eu vou dar 81 de Bolsa Família, automaticamente você não é mais pobre. Só que isso fica um número bonito, isso fica muito... Isso que está acontecendo agora vai ser exatamente a mesma coisa que aconteceu já no passado. Eles vão tirar dezenas de milhões de pessoas da pobreza, simplesmente reajustando os índices. Já fiz esse vídeo Lula South Park, ele já é meio antigo aqui no canal, né? É tipo assim, cara, por que a gente não resolve, por que a gente não mata todos os moradores de rua? Aí passa a não ter mais moradores de rua, né? É um problema a menos que a gente tem, não é mesmo? Então, tipo assim, o governo aí do amor, o governo da generosidade, o governo da harmonia, né? Vai resolver aí, vocês podem ter certeza que isso vai ser que nem no livro 1984, né? Todo ano nós vamos bater recorde de produção, todo mundo vai estar mais feliz, todas as pessoas vão comer mais carne, apesar de ser exatamente o oposto, mas o governo vai estar divulgando que isso é o correto, né? Então, estamos vivendo em 1984, né? E você ainda querendo viver aí com carros voadores e coisas do tipo, nananina, don't, 1984 pra você. E a próxima etapa, Mad Max. Nós temos aqui a Haddad comemora a vitória peronista nas eleições. Cara, pra vocês verem se você segue os políticos corretos ou não, basta vocês verem quem essas pessoas seguem, quem essas pessoas comemoram, né? A esquerda tá destruindo a Argentina com mais de 100% de inflação nesse último ano e a esquerda ficou agora em primeiro turno, lá ficou 5% ou 6% melhor do que o Milley, o segundo colocado lá, e eles estão comemorando. Isso aí, comemorando manter o pobre pobre para sempre lá na Argentina, tá? E nós temos aqui outra coisa, Petrobras quer mudar estatuto e permitir indicações políticas. Quando era o Bolsonaro, irmão, pelo amor de Deus, cara, você falava indicação política, nananina, don't, tem que ser indicação técnica. Bolsonaro, nazista, estuprador, girafas. Mas agora, que é o governinho do amor, é o governinho da mamatinha, é o governinho ali da pau abraiada, o governinho do suco de picanha, não é mesmo? Tá aí, né? Agora estão vendo pra mudar o estatuto e, obviamente, vão mudar o estatuto. Vai sim, tem indicações políticas. E vai voltar o Petrolão, vai voltar todo... O Brasil voltou, esse é o lema do PT, né? O Brasil voltou, voltou a roubar, voltou a desviar dinheiro, voltou toda a mamata que era antes, né? E nós temos aqui, falando em Parasitas Master, de saída do poder, esquerdista Alberto Fernandes pede a argentinos que defendam o país. Esse aqui, esse mentecapto, esse filho de dois primos, esse animal, esse jumento celestino aqui, é o Alberto Fernandes, né? Ele foi o cara que conseguiu colocar mais de 100% de inflação na Argentina ao ano. Yes! Não é mesmo? E ele tá falando que o Milley, que é o candidato anarco-capitalista, ela falou que tem que reduzir o Estado, tem que ter mais liberdade, aquela putaria toda. E ele, não, não, pessoal, a gente tem que defender o país. É, vamos defender 100% de inflação, recorde de desemprego, recorde de pobreza, e vamos defender tudo isso aí mesmo. Se ganhar o esquerdista de novo na Argentina, só desejo a eles toda a desgraça do mundo mesmo. E agora nós temos uma das partes mais legais aqui de todas, que Haddad diz que 2024 será um ano desafiador. Brasil tem gordura na política monetária. Galera, vamos ver, para, para, para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, presta atenção, tá? Esse ano, 2023, que a gente tá hoje, era pra ser o ano do amor, o ano do Brasil voltou, o ano das facilidades, o ano onde nós íamos voar nos nossos unicórnios e comer nuvens feitas de algodão doce, entendeu? Onde todo mundo ia ficar feliz, entendeu? E está sendo um desastre econômico. Empresas fechando, Ibovespa caindo, dólar subindo, desemprego, maior taxa de desemprego, maior quantidade de empresas fechando. Vai por mim, eu sei que mais duas empresas vão fechar ainda esse ano aí, e muito em breve vocês vão saber, tá? Então, se em 2023, que era o governo do amor, onde tudo ia dar certo, o Brasil voltou e tudo ia ser muito bom, está sendo catástrofe econômica, ano que vem, quando eles usam a palavra desafiador, o que você imagina? Eu imagino Mad Max. Eu não consigo imaginar nada diferente de Mad Max, tá? Então, tipo assim, se no governo do amor, se no governo do amor tudo já está caindo, tudo está desabando, tu imagina agora num universo desafiador, né? Então, vamos ver aqui, ó. Por que na escola temos aula de inglês e não de Iorubá ou Tupi-Guarani? Bom, isso aqui a gente não precisa nem explicar, né? Isso aqui a gente não precisa nem explicar, vou deixar no ar aí só pra vocês. Tem notícias que eu só... tem coisas que eu só vou deixar no ar mesmo. Só vou deixar no ar, vocês aí, vocês aí depois fazem uma invoice, né? Vai fazer uma declaração de pojela, faz em Tupi-Guarani. Ó, os idosos estão isentos de pagar IPTU, saiba como conseguir o benefício. Eu achei muito legal que o Alan compartilhou isso lá no Discord, ele botou alguém e me empresta um idoso. Olha, o bom, cara, é que o governo aqui, né? Tem muitas idosas aí, que os velhos já morreram, e as idosas estão sozinhas. O que vai dar a gente de comendo essa véia arada aí? Essa véia arada... Essa véia arada vai arrumar os investidores aí. Mano é investir na Bolsa de Valores, mano é comprar Ibovespa, SP500, arruma véia, não paga IPTU, irmão. Isso aí, investimentos, tonks... Porra, irmão, vocês são burros pra cacete, né? Então vamos lá. Nós temos aqui agora entrando numa área mais negra da brincadeira toda. Na Inglaterra verifica-se um aumento monstruoso de tumores malignos entre 2021 e 2022. A tendência ainda parece ser crescente entre os jovens. Eles chegam perto dos 50% mais. As mortes por causas cardiovasculares também aumentaram 13% após anos e anos de dados constantes, né? Então, olha só, né? Obviamente isso não tem nada a ver com algo que foi mexido nos jovens aí nos últimos tempos, tá? Mas entre 2021 e 2022, né? Obviamente ainda não tem os números de 23. Aí a gente tem uma quantidade de mortes aí. Provavelmente... Mas pensa o seguinte, cara, pensa o seguinte. Pelo menos esses jovens que estão tendo mal súbito estão morrendo, mas estão indo pro céu. E aqui, isso aqui me chamou muita atenção. Adeus Yahoo, empresa encerra operações de conteúdos no Brasil. Galera, o mais... O mais absurdo dessa notícia é que o Yahoo ainda estava aberto no Brasil. Isso foi o que mais chamou a atenção. Essa aqui já apareceu antes numa outra Fazuel News, mas nós temos aqui um post do Lula que, ó... Falam que eu vou fazer banheiro unissex. É um absurdo. Sou pai de cinco filhos, tenho uma neta, não faz sentido. E os caras contam isso dentro de uma igreja. Igreja é um lugar de fé, não de fazer campanhas, né? E aí nós temos aqui, conselho do governo orienta as escolas que permitam o uso de banheiro de acordo com a identidade de gênero. Ah, eu me identifico como um periquito. Então vai lá que tá tudo tranquilo. Vai lá que tá tudo tranquilo. E pra finalizar o nosso Fazuel News aqui de hoje, não se esqueça para o que você está trabalhando. Não esqueça, galera, para os mais de 2 trilhões, 448 bilhões, 130 milhões de dinheiro que já foi roubado da classe produtiva da sociedade e entregue para a classe improdutiva. Mais um Fazuel News aqui para vocês aí de casa. Já vão deixando aquele like lindo e maravilhoso aí, tá? Lindo e maravilhoso.